Gachi, Joe Snow, o lobo Targaryen, Targaryen, não sei como que fala Do canal The Garo Studios The Garo Studios, enfim, não sei Mas esse vídeo aqui foi pedido por membro e ele está saindo somente para membro, tá? Muito obrigado pela recomendação e play Bora Ah, ia falar pra colocar a legenda Eu tô querendo ver Mano, eu recomendo, você vai gostar, tem certeza absoluta Your aunt Liana Your father never talked about her You came back a year later with another woman's son Talked about her You came back a year later with another woman's son What was she like? You wanna know the horrible truth? I can't even remember what she looked like Stop showing off Liana Ned Liana Liana King Robert was supposed to marry her But Rhaegar Targaryen kidnapped her Someone took her away from me And seven kingdoms could have filled the hole she left behind She was my sister This is where she belongs You stole my own She belonged with me She off E aí Who is Mobile? It's done You nachos Su Eglise Targaryans are gone At all Not all of them You see, righty Some of them are Imagina você ver um dragão na sua crente. Ah, não. Caraca, eu arrepiai, mano. Caraca, eu arrepia, cara. Father, smith, warrior. Mother, maiden, crone, stranger. I am hers and she is mine. From this day until the end of my days. Robert's rebellion was built on a life. He loved her. And she loved him. And John. His name is Nick Barbarian. The bastard son of a traitor. Wrong to the letter. That one's yours, son. I keep hearing stories about you, bastard. He's never been a bastard. He's the heir to the Iron Throne. Caraca, eu tô arrepiado desde quando começou o vídeo, velho. Come to smith. Come to smith. Rapaz. Cara... Dei uma leve banhadinha, né? Porque é muito nome, muito personagem. Mas, cara, me deu uma vontade de assistir. Eu tô arrepiado desde o começo do vídeo, velho. Que isso? E, assim, basicamente, posso estar falando muita bobeira. Então, vocês membros, por favor, me corrijam se eu falar alguma bobeira. Mas, se eu não tô enganado, o Targaryen é como se fosse um clã, né? Um Targaryen, um... Tipo, o seu sobrenome, basicamente, é a sua família. Entendi, entendi isso. O Targaryen é um sobrenome. E, se eu não me engano, os Targaryen, eles são os únicos... Eles eram tipo rei de algum lugar, é isso? É, eu não sei dizer, mas, assim, eu não lembro disso. Mas, o que eu tô querendo dizer é que eu não tenho certeza disso. Mas, se eu não me engano, eles são os únicos, ou um dos clãs, que tem a posse dos dragões. Tipo, os dragões respeitam alguns clãs. Aquela menina de cabelo branco, ela é... Ela é uma Targaryen. Targaryen, Targaryen, Targaryen. Só que, tipo, se eu não me engano, ela era considerada a última. Eu acho. Eu acho. Eu posso estar falando bobeira aqui. E eu nem sei se ela é mesmo, mas, se eu não me engano, ela é. Se eu sou, pela minha memória, é muito horrível. Então, por isso que eu peço para os membros falar. Mas, tipo, basicamente, é como se ela fosse uma Targaryen e ela controla os dragões. E aí, o Joe, pelo que eu peguei o spoiler lá no outro vídeo, que até as peças se encaixaram. Que, aparentemente, então, ele não é um bastardo. Ele é um bastardo, mas ele tem o seu verdadeiro nome. E ele é um Targaryen também. Então, por isso que, quando ele até tenta falar com os dragões lá, os dragões, tipo, não atacam ele. Porque, eu não sei como que funciona. Não sei se os dragões sentem a presença, algo do gênero assim. Não sei explicar. Mano, mas muito foda. Realmente, eu dropei. Gosto, me arrependo. Estou começando a me arrepender agora. E eu tenho até vontade de ver mais MVs. Para a gente, para mim, pelo menos, conhecer melhor. Eu arrepiei do começo ao fim. De outros personagens. Ou dele mesmo. Só que outro MV. Porque é bem da hora mesmo. Estou bem animada para assistir. Quem sabe logo eu não assisto aí. É que é um pouco pesado ainda para mim. Porque, como eu assisto as coisas de madrugada, eu não gosto de ficar vendo morte e sangue. Mas... Pior que... Não sei. Ao mesmo tempo que é pesado, não é tão pesado. Porque o clima de Gotch, meio que ele vai te preparando. Não é igual se você estivesse assistindo uma série muito limpa. Vamos dizer assim a palavra, né? Limpa. Ah, bem comédia. Bem feliz. E do nada, uma morte sangrenta. Que você toma aquele impacto. Não. Gotch, ele já meio que vai alimentando você. Vai ter morte. Vai ter sangue. Então, inteiro é um clima ruim. Não tem parte de comédia, né? Não. É só, tipo, essa tensão. Ah, até tem uma parte de comédia assim ou outra. Que é, sei lá, um humor de um personagem zoando outro personagem. Mas ele é mais pesado. É um clima mais pesado. É um clima... Igual o Filant Saga, sabe? É uma coisa mais de países. De poder. De luta. De força. E aí tem essa luta de terras. Enfim, é basicamente guerra mesmo. É como se fosse vikings. Só que, na minha opinião, vikings um pouco melhor. Porque vikings é... Basicamente tem um pouquinho de histórias, tudo. É que vikings... Mas eu acho que Gotch... Não tem esse negócio de magia, de animais místicos. E Gotch também, ele é um... Na minha opinião, ele é um pouco mais... Como eu posso dizer? Até que eu não gosto. Eu falo que eu não gosto. Um pouco mais de falas, de reinos... Ah, entendi. De explicações. Desenvolvimento do personagem. Bem desenvolvimento mesmo, sabe? Tipo, de muita explicação. Tem muita fala. Eu não gosto. Mas em Gotch, eu acho que é necessário pra gente entender a história de Gotch. Afinal, é muita temporada. É muito episódio. Então, cara. Assim, acho que você gostaria de Gotch. Assim como eu gostei de Gotch. Vamos ver mais coisas e quem sabe eu não fico... Eu mudo de lado e decido assistir. Enfim. Enfim, se você gostou, já sabe, membrozinho safado, deixa o seu like pra ajudar a gente. E deixa nos comentários se eu falei alguma bobeira, porque faz, tipo, anos e anos que eu não sei se tu Gotch, tá? Então é isso. Tamo junto, é nóis. E bye. E tchau. E tchau.